A CIDADE NO BRASIL Meu irmão perdeu a vida dele, caçando o inimigo. A missão dele agora é minha. Fique ao meu lado. Nosso encontro não foi um acaso. A CIDADE NO BRASIL Nem ensina. O destino. Foi obra de algo maior. Cada um de nós. Cada um. Deve decidir... Quem vai ser. Eu não sou o herói que busca. Seja lá o que tiver feito, se ele perde disso. Um dia, esse reino vai ser seu. A CIDADE NO BRASIL Não escolha o caminho do medo, e sim o da fé. Tem uma coisa que sabemos fazer melhor do que qualquer criatura na Terra Média. Somos leais uns aos outros. Nossos corações... São maiores do que nossos pés. Podemos sobreviver a isso. Você e eu. Comandante! Espere! Não! Vamos prosseguir! Por que continua a lutar? Porque há uma tempestade em mim. Você já lutou por muito tempo, Galadriel. Nem enuncie a sua espada. Mas sem ela, o que eu serei?